Isto é ela Ah, está bem Já estou a ver aqui a gravação a vibração Estou a gravar 3, 1... Está entre 1 e 3 Assim... 1, 2, 1, 2 Parece-me uma mosca Quero é Estás quase a 6 metros Estás quase a 6 metros Como está as vibrações? 3, não passa dos 3 4 Chegou agora aos 4 Mas foi... Mas foi só um bocadinho Estás a ver? A média dele é 2,5 Deixa eu ver o que será do mesmo Não passa dos 3 Não passa dos 3 Não É... Tu depois vais pôr a câmara nele? Estou! Estou sim senhora Estou a controlar isto na merda toda É... É... E o... É... Ent 프로... ... Não passa de estresse, estás tranquilo. Sim, mas é que eu não sei. Não passa de estresse. O 4 é muito raramente. Está a 67%. Isto deixa-me da rápida a bateria, não é? Tem a express. Agora chegou aos 5, mas foi só um bocadinho. Vais pôr esta câmera nele, ou não? Vais pôr-me de gravar agora. Não diz nada, está preto? E está com a luz do outro escargo? Sim. Diz? Não está a gravar. Como é que eu carrego na luz? Está preto. Está aqui, neste lugar. Não. Está, está. Está a gravar. Ah, isto é para a energia do ecrã, não é? Ah, ok. Do display. Está, está. Mas isto é uma máquina do que não? Não vais gravar com o drone? Claro. Mas está, está na altura para a propaganda. Este é o que anda para este drone? Sim. Mas este é o que me parece. Ah, este é o que está. Veja que a tua distante? É, 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 é. É, é mas o que está muito bom. Isto também... E no máximo, Bras? Está agora no máximo. Eu vou lá quase 6 metros, assim... Eu tenho que dar a ser para dar a gerne. Está entre 1 e 4, 4 é raramente, está sempre para o chelar entre 1 e 3, estás a ver? Não está vendo? Não consigo ver aqui no display Metrinha, está a 50 agora? Estão ligados à bateria? 48 Chegámos a bateria? Está ligado a bateria? 48 Chegámos a bateria? Estes caídas? Quântica Chegámos a bateria? Estes caídas? Deixe-me em mente Agora vai lá para trás. Estava por causa do GPS. Está a 50 aí? Ok, vamos atrás. Sempre filme ao lado. Estava por causa do GPS. Estava por causa do GPS. Estava por causa do GPS. Gol. Mas como é que eu tenho aí 50, não é? 2, 3, 4. Está precisamente igual, não é? 55. Já, 55. Capacidade. Mas isto é pequeno. Mas eu vi 50. Não parou agora. Sempre. Não parou. Ah, chico. No parou agora. Agora vou levar sua 있으면работinha para você RAM.